Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais longe Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver No lugar No lugar No lugar No lugar No lugar Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Ti Eu seguro em Ti Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais longe Quero ir mais longe Leva-me mais perto No lugar Quando eu Te encontro Eu seguro em Ti Eu seguro em Ti Eu seguro em Ti Confio 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 em Ti Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Vem como a força, glória e poder Tua magiçagem é real Tua voz ecoa em meu ser Tu é turismo absurdo Leva-me mais perto Onde eu te reencontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a Tua glória eu quero Vem Eu te quero 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 Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu te encontro O nosso encontro Aos teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua magiçade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais perto Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua magiçade é real Tua voz ecoa em meu ser Tua-se 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 Pasa-se Oh, oh, oh Nós estamos aqui, tão seprentos de Ti Vem, oh Deus, vem, oh Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui, tão seprentos de Ti Vem, oh Deus, vem, oh Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contempla Então vem incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contempla Oh, oh, vem Nós estamos aqui, tão seprentos de Ti Vem, oh Deus, vem, oh Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contempla Tua glória contempla Então vem, então vem Então vem incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contempla Te damos glória Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Oh, Deus Te damos honra Te damos glória A Ti, Deus Teu é o poder Pra sempre Oh, pra sempre Te damos glória Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Contemplar Ouh, ouh, ouh Ouh, ouh, ouh Ouh, 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 ouh Todo ser que vive Amém Ouh, ouh Ouh, 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 ouh Ouh, 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 ouh Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo pó com tudo que há em mim Confessarei que céus e terra passarão Mas o Teu nome é eterno Todos velhos dourarão ao ouvir Teu nome Teu santo nome Todo ser confessará louvado seja o Teu nome Teu santo nome E mesmo sendo pó com tudo que há em mim Confessarei que céus e terra passarão Mas o Teu nome é eterno Todos velhos dobrarão ao ouvir Teu nome Teu santo nome Todo ser confessará louvado seja o Teu nome Teu santo nome Todo ser confessará louvado seja o Teu nome Teu santo nome Todo ser confessará louvado seja o Teu nome Teu santo nome Teu santo nome Todo ser confessará louvado seja o Teu nome Teu santo nome Todo ser confessará louvado seja o Teu nome Teu santo nome Teu santo nome Teu santo nome Teu santo nome Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Teu santo nome Curando santo nome Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levás pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Não há outro igual a Ti Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível para Ti Tens o meu mundo em canções Nada é impossível Nada é impossível para Ti Tens o meu mundo em canções Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Eu creio em Deus Creio que Tu és a cura Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Jesus, eu preciso de Ti Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com o embender longe E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com o embender longe E enche-me de novo Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus do meu amor Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Que me compreendeu Vem com o embender longe Vem com o embender longe Vem com o embender longe E enche-me de novo Espírito, Espírito, nosso amor Que desce como um fogo Vem, vem, vem sobre nós Vem, come, vem, te goste Vem, 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 vem Vem, come, follow, vem, come, follow Vem, come, follow, vem, come, follow Espírito, Espírito, Espírito Espírito Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem, 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 te goste E enche-me Eu te quero mais Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem, 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 te goste Eu te quero E enche-me de novo Espírito, Espírito Vem como fogo, vem como fogo E reacende a chama, e reacende a chama Fogo de Deus, fogo de Deus Vem sobre nós, vem sobre nós Fogo, fogo Espírito Santo, Espírito de Deus E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como fogo Vem, vem como fogo Vem, 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 tem caixa E enche-me de novo Vem, 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 vem Que desce que Deus Só Tu tens a vida eterna Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Tu és o pó que desceu do céu Fonte de vida, Emmanuel Com Sua glória sobre mim Deixe-me de Ti a me transportar Eu nunca vou me saciar Enche-me de Ti a te transportar Tu és o pó que desceu do céu Fonte de vida, Emmanuel Com Sua glória sobre mim Deixe-me de Ti a te transportar Eu nunca vou Enche-me de Ti a te transportar Pra onde iremos nós? Oh Deus Só Tu tens a palma de vida eterna Tu és o pó que desceu do céu Tu és o pó que desceu do céu Enche-me de Ti a te transportar Tu és o pó que desceu do céu Enche-me de Ti a te transportar Enche-me de Ti a te transportar Tu és o pó que desceu do céu Tu és o pó que desceu do céu Enche-me de Ti a te transportar Eu nunca vou Enche-me de Ti a te transportar Pra onde iremos nós? Oh Deus Só Tu tens a palma de vida eterna Vida eterna Oh 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 João capítulo 6 Já parou para se perguntar Por que que Jesus, o povo maravilhoso O pai das multidões Chega diante dos discípulos e diz E vocês, vocês também não vão? E vocês, por que que vocês não estão aqui? Por que que vocês também não vão? Jesus, antes de fazer essa grande pergunta Aos seus discípulos Em João capítulo 6 A Bíblia diz Que Jesus tinha acabado de multiplicar os pães Havia uma multidão Como essa aqui Famita, precisando de comida Precisando de comer Alimentar o seu físico Os discípulos trouxeram Jesus E disseram, Jesus Despede essa multidão Jesus disse, não Quem tem fome Precisa comer Então Jesus pega O que que vocês tem Para dar para eles? Olha para Teuzinho Diga para ele assim Jesus sempre acredita Que você tem algo Para dar para a multidão Olha para ele Fala para ele Fala para ele Jesus sempre acredita na gente Aí a Bíblia diz Que Jesus diz O que que vocês tem? Cinco pães e dois peixes Jesus pega os cinco pães Pega os dois peixes Multiplica aquela sementinha Alimenta a multidão Alimenta a multidão Logo depois Espera aí, segura Logo depois Jesus pega os discípulos E diz, olha Atravessa para o outro lado Eles atravessam para o outro lado Mas no meio Da vontade de Deus No meio da vontade de Deus Uma grande tempestade se levantou As vezes a nossa vida é assim No meio da vontade de Deus Acontece uma grande tempestade Cutuca Teuzinho Diga para si Mas Jesus está vindo aí Andando sobre as águas Jesus está vindo aí Andando sobre as águas Ele está vindo O milagre vem Aí a Bíblia diz Calma aí, crente Aí a Bíblia diz Que Jesus andou sobre as águas Chegou perto dos discípulos Ele, Jesus Aí Jesus entrou no barco Atravessou para o outro lado Chegou do outro lado Já havia ali uma multidão Esperando celebrar O homem do milagre Um homem que faz milagre Um homem que opera maravilhas Aí Jesus chega perto deles E aí Jesus apavora todo mundo Porque ao invés de fazer milagre Jesus diz para eles Eu sou o milagre Ele diz assim Olha, esse pão que vocês estão buscando Esse alimento que vocês estão buscando Esse maná que desce Esse aí Acaba É perecível Aí ele diz Eu sou o pão vivo Que desce do céu Eu sou o pão vivo Se você se alimentar de mim Você nunca mais terá fome Onde está a geração? Famita por Deus aqui essa noite Onde está a geração? Sedeta por ele aqui essa noite Eu sou o pão vivo 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 Orother pra você Orother pra você Eu quero ser, 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 eu quero ser Quantos aqui tem fome de Deus? Tire esse pé do céu aí Bate na mão do que está perto de você Bate na mão do seu vizinho Diga para ele assim, meu irmão Saiba de uma coisa Deus pode operar milagre na tua vida Mas o maior milagre é ele Ele é o pão vivo Beijo Aleluia Teu sangue faz o surdo ouvir Agora teu sangue quebra o mal de sangue Agora teu sangue cura toda dor Agora teu sangue liberta o cativo Agora eu creio que tu és o mesmo ontem Hoje para sempre Creio que teu sangue é o que basta pra mim Teu sangue Teu sangue sara os corações Agora teu sangue me leva a terra Agora teu sangue transforma minha mente Agora teu sangue faz o morto reviver Agora eu creio que tu és o mesmo ontem Hoje para sempre E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim Não há nada que resista ao Teu poder Nem pecado, nem o mal livre sou Não há nada que resista ao Teu poder Nem pecado, nem o mal livre sou Não há nada que resista ao Teu poder Nem pecado, nem o mal livre sou Não há nada que resista ao Teu poder Nem pecado, nem o mal livre sou E eu creio que Deus Tu és o mesmo homem Hoje e para sempre E eu creio que Deus é o sangue, é o que passa a Deus Pra mim Eu creio Deus Eu creio que o Senhor não muda Deus Tu és o mesmo homem, Tu és o mesmo hoje Para sempre e sempre E eu creio que Deus Teu sangue é o que basta É o suficiente, é o suficiente Deus E eu creio que Deus E eu creio que Deus Ninguém, ninguém se compare a Ti E nunca haverá um Deus E eu creio que Deus E eu creio que Deus Teu sangue é o que basta Pra mim Pra mim O teu sangue, Deus O teu sangue me libertou O teu sangue me salvou O teu sangue é o suficiente Eu te amo, Deus Uh, uh, uh Eu te amo, Deus Eis-me aqui, Senhor Buscando tua verdade e amor Eu vim neste lugar Tua graça é encontrar Por tua causa livre sou A minha vida a ti A minha vida a ti eu dou Por tudo que fizeste a mim Levanto minhas mãos a ti E és o único A quem me adorarei Eu vou compartilhar o amor Ser tua luz Ser tua luz por onde eu for Eu me prostro Eu me prostro aos teus pés Tudo que fizeste a mim Tudo que fizeste a mim E eu sou eu E eu sou teu Eu sou teu Entra aqui com os braços Vem abertos Criador Tu és o único Tu és o único Tu és e não há outro Deus Eu me fortaleço 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 Que eu sou teu Que eu sou teu Deus Tudo que sou Estarei tua E eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Eis-me aqui com os braços Venha Redentor Sinto o ex Eis-me aqui, Deus Bem abertos Bem abertos Criador Tu és o eterno Deus Tu és o eterno Deus Eis-me aqui com os braços Bem abertos Criador Redentor Tu és o eterno Deus Tu és o eterno Deus Eis-me aqui Eis-me aqui, Deus Eis-me aqui com os braços Venha Amém Tu és o eterno Tu és a eterno Deus Tu és a eterno Tu és a eterno Ele, vestido em glória Está passando por aqui Sinto o seu perfume O seu espírito fluir Ele, vestido em glória Está passando por aqui Sinto o seu perfume O seu espírito fluir Jesus, majestoso Eu me mostro ante a Ti Cristo glorioso Venha ao Teu reino aqui Ele, vestido em glória Está passando por aqui Sinto o seu perfume O seu perfume O seu espírito fluir Ele, vestido em glória Está passando por aqui Sinto o seu perfume O seu espírito fluir Jesus, majestoso Eu me mostro ante a Ti Cristo glorioso Venha ao Teu reino Venha ao Teu reino Que nós te adoramos Jesus, majestoso Eu me mostro Eu me mostro ante a Ti Cristo glorioso Venha ao Teu reino Venha ao Teu reino Santo 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 é o Rei Santo 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 É o Rei Santo 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 é o Rei Santo, santo, santo eu Jesus, majestoso Eu me prosto antes a Ti, eu rei da glória Cristo glorioso Venha o meu reino a Ti, vem sobre nós Jesus, majestoso Eu me prosto antes a Ti Cristo glorioso Venha o teu reino a Ti Venha o teu reino a Ti Venha o teu reino a Ti Exo fogo no monte A água, o deserto, respiro de vida para os nossos secos Senhor, te pedimos, se mova aqui outra vez És a força e defesa contra os inimigos És meu alimento, tu és o pão vivo Senhor, te pedimos, se mova aqui outra vez Sabe, Espírito, venha a mover Santo Espírito, venha a mover Santo Espírito, venha a mover Santo Espírito, venha a mover És a mão que me cura, me traz esperança Em ti eu encontro a paz pra minha alma Senhor, te pedimos, se mova aqui outra vez Santo Espírito, venha a mover Santo Espírito, venha a mover Santo Espírito, venha a mover Se mova entre nós, Santo Espírito Santo Espírito, venha a mover Se nós queremos, venha a mover Se nós queremos, se nós queremos Teu poder, tudo podes fazer Se nós queremos, Santo Espírito, venha a mover Se nós queremos, se nós queremos Se nós queremos, Santo Espírito, venha a mover Se nós queremos, Santo Espírito, venha a mover 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 Se nós te desejamos Santo Espírito, venha a mover 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 Santo Espírito de Deus Nos envolva neste lugar Santo Espírito de Deus Nos envolva Oh Espírito Santo Derrama mais sobre nós Mais sobre nós Que venha o Teu reino Que venha o Teu reino E seja feito o Teu querer E seja feita a Tua vontade, Deus Sobre nós Vem mais sobre nós Vem mais sobre nós Fogos de Deus Oh, vem Oh, vem Como fogo Nós te aderramos Nós te desejamos Mais, mais Oh, mais Oh, mais Oh, mais Oh, mais Sobres de vida Sonho de vida Ai Sem nós queremos Sem nós queremos Teu poder Tudo podes fazer Sim, nós temos, santo Espírito vem Sim, nós temos, sim, nós temos Teu poder, tudo podes fazer Sim, nós temos, santo Espírito vem Sim, nós temos Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração E me derramar aos Teus pés Mais perto quero estar, Senhor E Te adorar com tudo que eu sou E Te render glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Senhor, preciso do Teu olhar Ouvi as batidas do Teu coração Me esconder nos Teus braços Ó Pai Toda minha alma deseja Te Junto com os anjos Cantarei, cantarei Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia 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 Nas ruas do amor Refletirá Tua hora Responderá Tu jamais me deixarás Em minha vida está Este amor em meu ser Pra sempre brilhará Tu jamais me Ela morirá Se prepara pra tirar o meu do chão Tu vives em mim Vives em mim Meu coração pra sempre Tu vives em mim Meu coração pra sempre Teu fogo em meu olhar Brilhando está A chama não Se apagará Nas ruas do amor Tua hora Responderá Tu jamais me deixarás Este amor em meu ser Pra sempre brilhará Tu jamais me deixarás Tu vives em mim Vives em mim Meu coração pra sempre Vives em mim Vives em mim Meu coração Pra sempre Pra sempre Pra sempre Teu amor Pra sempre Pra sempre Teu amor Pra sempre Sim, eu sei Sim, eu sei Tu jamais me deixarás Em minha vida Em minha vida Vives em mim 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PROGRAM A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL